Olá pessoal, Juliano Carneiro para mais uma dica rápida de uma ferramenta do nosso Cinema 4D que ela causa uma certa dificuldade no uso, porque ela é meio temperamental, vamos dizer assim. É a ferramenta Bully. Hoje lá no nosso grupo de estudos surgiu uma dúvida de como fazer esse tipo de corte aqui, esse tipo de objeto. E, obviamente, a primeira coisa que a gente pensa é em usar a ferramenta Bully. Só que vamos fazer o uso da ferramenta Bully. Então, isso aqui é uma cápsula cortada com uma cruz, uma cruz simples. Seria um quadrado e a intersecção deles. Nós vamos mostrar alguns problemas que podem acontecer aqui com o uso da ferramenta Bully e qual seria a maneira mais simples, mais correta de usar. Então, vamos lá. Eu vou deletar isso aqui. Vou esconder isso aqui. Só esconder. Vamos deletar, tá? Para a gente não ter confusão na nossa área de trabalho aqui, porque a gente vai precisar dela. Então, como é que funciona o Bully? O Bully funciona assim. Você cria um objeto. Então, vamos criar a nossa cápsula aqui. Vou girar ela. Deixar ela de frente para cá. Segurando o Shift, né? Para ela pular de 10 em 10. Agora eu vou criar um cubo. Esse cubo eu vou diminuir de tamanho aqui, ó. E assim um pouquinho também. E vou trazer ele para cá. Isso. Seria mais ou menos isso que eu quero. Eu queria subtrair esse cubo daqui e de lá. Então, eu vou fazer uma cópia dele agora, aqui. Nesse cubo aqui. Ctrl e puxa para baixo. Tem umas duas cópias do cubo. Esse segundo cubo aqui, eu vou girar. Segurando o Shift, vai pular de 10 em 10. Aí, 90 graus. Teoricamente, o que eu precisaria fazer é colocar esses dois cubos aqui, ó. Vou criar um Bully. E o Bully funciona da seguinte forma. Ele tem ele, aí ele tem o objeto A, e seria um objeto B. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Se fosse só para... Deixa eu deletar esse segundo cubo aqui, ó. Se eu colocasse esses dois objetos aqui, ó. Dentro do meu Bully, ó. Isso que acontece, ó. Ele subtrai o objeto. Certo? Assim, ó. Ok? Ele faz um corte ali, ó. Aquelas linhas que você vê ali dentro, ó. Elas aparecem por causa dos handgons que se formam. São polígonos com mais de cinco lados ou triângulos, né? Que aparecem. Então, você pode vir aqui e marcar o Hide New Edge. E eles desaparecem. Ficam com a malha sem os handgons. Ok? Ali, ó. Tá? As malhas somem. Deixa eu tirar aqui o nosso grid aqui para não atrapalhar a nossa visão. Daí você vai enxergar direitinho. Certo? Então, em teoria, se eu quisesse que o outro cubo funcionasse aqui, o que eu teria que fazer? Eu faria uma cópia desse cubo. Pego esse cubo aqui, ó. Giro ele em 90 graus. Aí eu colocaria aqui. O que eu teria que fazer? Pego esses dois cubos aqui e coloco aqui embaixo. Crio um objeto nulo. Aí eu coloco os dois objetos dentro desse objeto nulo e coloco aqui embaixo na hierarquia. Aqui, ó. Que seria o quê? O objeto A e o objeto B. Só que acontece isso, ó. Esse problema aqui, ó. Aí se eu vir aqui no boolho e desmarco o tal do High Quality aqui, ó. Ele tem essa intersecção. Só que daí o que acontece? Fica aparecendo esse problema aqui no meio. Então, vamos entender por que isso aqui acontece. Tá. Vamos dizer que eu queira corrigir isso aqui usando um cubo de qualquer jeito. O que eu teria que fazer? Então, a maneira mais simples seria pegar um desses cubos aqui. Deletar aqui o cubo maior. Aqui, ó. Esse aqui seria o nosso caminho mais comum, né? A gente tem aqui. O que você faria? Pega esse cubo aqui, ó. Vamos tirar ele daqui. Você faria o quê? Diminuiria ele de tamanho. Mais ou menos aqui. Aqui é o quadrado. Teria que torná-lo editável. Teria que pegar o modo de faces. Usar aqui o Scale. Segura o... Ctrl e arrasta até passar. Aí pega o de cima. De baixo. Segura Ctrl e arrasta. Aí você faz um objeto só. Aí sim. Aí você coloca ele dentro do boolho. Ele vai fazer a intersecção correta ali, ó. E você vai ter... Essa imagem. Certo? Aí ficaria tudo do jeito que você quer. Vem aqui no boolho. Marca o High Quality. Desmarca e deixa o meu é desmarcado para ler tudo certinho. Ok? Você teria só com um objeto. Mas vamos dizer que eu não queira usar um objeto editável. Que eu queira usar um objeto primitivo ainda. Como fazer? Então vamos entender a dinâmica aqui, ó. Então eu vou voltar aqui. No meu cubo não editável ainda. Aqui. Então o boolho funciona dessa forma aqui, ó. Na hierarquia, dessa forma. Então temos o boolho. A cápsula seria o meu objeto A. Que seria o objeto sempre visível. E aqui o... O segundo objeto seria o objeto B. Sempre o invisível. Certo? Então nós teríamos... Assim. O boolho objeto A, que é sempre o visível. Que seria a cápsula. E o objeto B, invisível. Aquele que iria sempre desaparecer. Então eu venho aqui no boolho. Deixo marcado o high quality. E desmarco aqui o new edges. Aliás, perdão. Marco o new edges. E esse A, subtract B, significa que A remove o B. Seria o objeto A, que é o visível. Remove o objeto B, que é o invisível. Eu posso usar o A, union B. Que seria a união dos dois. A, intersect B. Que seria só a parte onde os dois se juntam. Ok? E também temos o A, without B. A sem o B. Que daí ele abre o espaço ali. Ok? Então aqui, A, subtract B. É o mais comum que o jame por default. É aquele que remove. Então nós temos essa estrutura aqui. O boolho. E o objeto A, visível. O objeto B, invisível. Então, aqui na nossa hierarquia, se eu simplesmente faço uma cópia aqui do meu objeto B, aqui para baixo, e eu fecho isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma hierarquia do meu boolho, mais um objeto B aqui. Esse objeto B, eu vou girar ele. 90 graus. Aqui. Esse aqui é uma cópia que eu fiz, o meu objeto B, invisível. O objeto B aqui, invisível, seria o segundo objeto B. Uma cópia dele. Então, note um detalhe interessante aqui. Eu tenho aqui, então, o meu boolho comum, que é esse, com o objeto A, visível, o objeto B, invisível. E uma cópia do objeto B, que em teoria teria que estar invisível também. Se eu fecho aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto A e um objeto B que eu quero invisível. Então, se eu crio um novo boolho, pego esses dois aqui, e coloco dentro do meu novo boolho, olha lá o que acontece. Eu consigo aquilo que eu quero. Por quê? Daí eu venho aqui no meu boolho novo que eu criei, e marco aqui o Hide New Edge, some as edges nova lá, e olha lá, eu consigo o meu objetivo. Por quê? Porque eu fazendo isso aqui, colocando um boolho que já tem essa estrutura aqui dentro, mais uma cópia nova nessa posição, o que eu vou ter aqui? Eu volto para o meu estado inicial, que seria o objeto A, visível, e o objeto B, invisível. Mesmo que esse objeto A aqui seja um boolho já com o seu efeito criado. Nesse caso aqui, o que eu tenho é isso aqui, o meu primeiro boolho criando esse espaço aqui, certo? E daí o meu boolho aqui, que já tem aquele espaço criado, eu coloco dentro de um outro boolho com o objeto B que vai se tornar invisível, que é esse daqui. E aí eu coloco aqui, certo? Então, o que acontece? Se eu fizer mais uma cópia desse objeto B aqui, e fechar assim, eu volto a ter novamente uma estrutura A e B. Então, se eu pego e giro isso aqui, vamos dizer, 45 graus aqui, aí, consegui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto A e um objeto B. Se eu crio um novo boolho, coloco esses dois aqui dentro desse boolho, eu abro o espaço dele também. Só tenho que vir nesse boolho aqui e marcar o Height New Edge. Pronto. Tenho ali a minha estrutura. Nesse boolho aqui também, né, tudo marcado. Ó, mesmo que eu tenha toda essa hierarquia acontecendo aqui, ó, tá? Não deixa de ser sempre o A e o B, o A e o B, o objeto A e o objeto B. Então, de novo, eu vou pegar esse objeto e fazer uma cópia segurando o Ctrl. E eu fecho isso aqui. O que eu tenho de novo aqui? O objeto A e o objeto B. Então, eu vou pegar esse objeto aqui que eu fiz a cópia, vou girar aqui, ó, 90 graus. Ok? Agora eu crio mais um boolho. Vou pegar esses dois aqui, A e B, e coloco dentro do meu boolho de novo. E aí, ó. E posso fazer isso aqui infinitamente. Quantas vezes me der vontade de fazer, eu posso continuar com isso aqui e continuar fazendo. Ok? Porque eu sempre preciso ter essa estrutura aqui, ó, o boolho com o objeto A, visível sempre, e o objeto B, invisível sempre. E cada aplicação nova vai me dar uma parte a mais invisível. Então, eu posso continuar com esse sistema de hierarquia aqui, ó, infinitamente. Ó, esse aqui é o inicial, ó, boolho com o objeto A e o B. Se eu fecho ele, eu tenho o boolho com o objeto A e o objeto B. Se eu fecho ele, eu tenho o boolho com o objeto A e o objeto B. Se eu fecho esse, eu tenho o boolho com o objeto A e o objeto B. E o objeto A é sempre o visível, e o objeto B é sempre o invisível. Aí eu sempre vou ter o resultado da subtração do objeto o tempo todo. Ok? Então, esse é o motivo pelo boolho agir dessa forma. E você sempre vai poder fazer essa subtração usando esse tipo de hierarquia aqui, ó. Sempre lembre desse quadro aqui, ó, A e B. O A é sempre visível, o B é sempre invisível. Então, se você fecha a hierarquia aqui, ó, no menos, você vai ter um objeto só. Se você cria um segundo objeto e colocar dentro de um boolho, o primeiro vai ser sempre visível e pode ser até um boolho. E o segundo pode ser um objeto qualquer que vai ficar invisível também. Ok? Então, tá desvendado o motivo do segredo do boolho aí ser tão chatinho de usar, tá? E ele não funciona com intersecções, porque ele não sabe o que subtrair, qual polígono subtrair. E dessa forma aqui, ó, com esse tipo de hierarquia, você vai poder fazer quantas subtrações você quiser. Sempre usando essa estrutura aqui, ó, Bully, Objeto A e Objeto B. Ok? Eu espero que esse tutorial tenha ficado claro aí. A princípio, ele parece meio confuso, mas ele não é. É só uma questão de lógica mesmo, tá? É só você montar a estrutura certinho e não vai ter erro. Nunca, tá? Ele sempre funciona. Ok? Então é isso, meus amigos. Era só uma dica rápida mesmo pra explicar essa ferramenta aqui, que é muito útil. Tá? Deixa eu até ver se eu escondi tudo aqui. Todos eles estão marcados aqui. Ainda assim ficaram algumas linhas lá. Como eu falei, o Bully é uma ferramenta temperamental. Então é isso aí, pessoal. Tá? É só uma dica rápida mesmo do uso do Bully e o motivo por ela ser dessa forma que ela é. Tá? Então se ficar alguma dúvida, é só chamá-la no grupo. Então juntem-se a nós lá no grupo de estudos Cinema 4D e V-Ray, Real 3D. O link vai estar na descrição. E é isso aí. Grande abraço e até o próximo tutorial, até a próxima dica. Tchau. Tchau. Tchau.